Música 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 Vamos que vamos então naquela votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Sabor e Jorge Diferente, mente, mente, mente Barulho pra quem gostou das rimas de Tubarão e Barreto Tubas e Barreto pela plateia Mas jurados em 3, 2, 1 1 pra cada então o que significa Tubas e Barreto 1 a 0 E tudo que vai Vem geral com a mão lá em cima, família Vem geral, é Vem geral, vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se a rima tá no gatilho, eu quero ver desdravar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Se a rima tá no gatilho, eu quero ver desdravar Vai matar ou vai morrer? Vem, 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 vem Rudeiro, vem, vem Rudeiro, vem Você é como o Merley Vou matar no Jesse Isso é o Expressley Como um show de rock Agora no momento Já disse O nome é diminutivo Então imagina o talento São parceiro Eu renasço igual o Fênix Já diminutivo Você é Elvis Presley E se vira o Jimmy Henning Tá entendendo eu te mato Já sabe o que cê diz Olhei essa maldita Eu mato Essa colheita é feliz Essa colheita é feliz Vou deixar sua cicatriz É punição Mostra o traço do laço Sua vida é um tris Se falou que é Robin Hood Eu vou te matar na farra Eu sou o que só de Jimmy Henning Que cê chora igual a guitarra A guitarra você perde Você quiser não compete A sua coluna é guitarra Hoje eu vou virar flash O que fica agora se apanha E meu irmão é que vai ser Eu vou dizer Hoje cê vai perder Eu vou se machar a RT Então sou do flash Que você dá o flash Você não pisa fora da caixa Nem se for crash Só me foguei agora São boda Quando o guitarrista Ganha da teoria das cordas Mas na batalha seca abaixo Aqui chora a guitarra Aqui o nível é baixo Aqui é major Só rock Só rock Otávio do Marão E o MC do Tik Tok O MC do Tik Tok De cortes fora dessa rede Foi no Hip Hop Ou seja Mostrei a dores Mostrei minhas dores É guitar hero em São Paulo Entenda minhas cores Eu entendo suas cores e suas rimas Entendo as métricas Também as disciplinas Isso pode ser baixo Não tem o alto tune Instrumento é baixo Alto é som Meu volume Fechou 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 Fechando sua luga Aquele jeitão Fechou 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 Vamos ver então O jurado Demorou Jurado em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Daquele jeitão Começa Solarejo Terceiro round Semifinal Fim com a mão lá em cima Fim com a mão lá em cima Fim com a mão lá em cima Esse aqui é pra responder freestyling Freestyling Fim com a mão pra cima Ei Cadê as mãos pra cima? As duas Tá ligado? Fim Fim Vem! 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 Toma, 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 toma... Intrae, retola! ... sounds like this, Indrae! O time is 휴식ari... Vibца, dorsa com 30. Falaram em violão, falaram em guitarra Mas eu sou como a sanfona de Luiz Gonzaga Porque minha musicalidade é uma coisa rara Me traga baqueta, senão bateria na tua cara Ah, tua bateria acabou, a rima espanta Falou tu Luiz Gonzaga com o cara do forró Sai voando com a asa branca Meu parceiro, tua cara é furada Você pagou de louco É melhor você pedir pro Luiz Gonzaga Te levar a sala de berboco É, o Luiz Gonzaga, amigo, nem late nem morde Ele tem seu violão, primeiro passo, acorde Aí você vai entender que a sua atima é morta Porque eu sou capotraste, nasci pra segurar a corda Só que isso tá osso, eu não seguro cordas Não quero no meu pescoço, antes era gorda Hoje é improvisação, eu não corto mais cordas Troquei cordas por cordão Melhora, sou médico, melhora, sou cínico Porque você sabe, tu tá fora do ritmo Eu sou negra ali, então perceba Hoje a asa branca vai perder para um anjo de asa negra Não vou mais, eu roubo a morena Tá entendendo que agora eu te mato aqui Você só falou besteira Cê não segura a corda, eu faço meu vestibão Estando no teu pescoço em forma de clave de sol Informar de clave de sol Frase de um girassol Jovem negro, o marreto Jovem Pedro, o chãozol Eu troquei o meu inferno pra ter o meu céu É, cordão para corda Esquece a corda, veja meu cordão Primeiro passe, acorde, segundo levante Trabalhe como sua vida e com a última chance Hoje eu acordei pra fazer o meu fim O mundo acordou e as crianças vão dormir É isso família, vamos que vamos na votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Barreto E Tubareto Diferenciadamente, mentemente, maravilho Quem gostou das rimas de Samuel e Jorge Certo, correto, plateia Tubareto Tubareto pela plateia Mas jurados em 3, 2, 1 Tubareto